Música Dia 9 e dia 16 Eu vou estar no Instituto de Música e Pesquisa Dando um super masterclass Sobre afinação, peles aquária E otimização de estudo De rítmica double bass Você não pode perder Porque é gratuito, entendeu? Então é só você ligar 011 3975 0847 E entrar em contato com a galera E deixar seu nome e fazer tua inscrição Vai ser às 5 horas da tarde 5 horas da tarde no dia 9 E no dia 16 Não perca, de julho, hein? De julho Já reserva tua data e vamos quebrar tudo Vocês vão ver performances do DVD Drummers for Heaven Do Mega Fusion E nós vamos estar falando sobre muita coisa E um detalhe, certificado Para quem vier, entendeu? Então você vai ter um certificado de masterclass Reconhecido Muito bacana Beleza? É isso aí Amém? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.